Foz Plaza Hotel está a 12 quilômetros do aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. Lembrando vocês que temos a recepção 24 horas para melhor atender você. Tem salão para eventos. O Foz Plaza é um hotel moderno com estacionamento gratuito no centro de Foz do Iguaçu. O Wi-Fi é gratuito e está disponível em todos os ambientes. Os quartos do Foz Plaza Hotel são agradáveis, com cores agradáveis e bem aconchegantes. Janelas amplas que permitem a entrada da luz natural. Todos dispõem de ar-condicionado, TV a cabo e frigo bar. Um farto café da manhã com itens de confeitaria, bolos, tortas e uma grande variedade em pães e frutas da estação. Diariamente e muito mais para atender o seu paladar. Foz Plaza Hotel.